Também vai falar com um autor, não é da Capa Conte, mas um autor que tem uma outra experiência com o Padre Autoral, o Padre Mindy, que também fala da experiência dele. Mas começamos com o Capa, vamos continuar com eles. Capa, a Capa nasceu como um gibi, começou como um gibi entendido como uma revista no formato A5, de normalmente quantas páginas? A gente começou com 16 minutos e 24, 20 páginas. Vocês estão conseguindo ouvir bem a Capa? Deixa eu falar um pouco mais alto para vocês, eu falo alto, só que aí a gente está conversando, então vamos lá. A Capa surgiu com 20 páginas de gibi, não tem coisa, não tem coisa, não tem coisa, não você está me ouvindo aí, gente? Você está me ouvindo? Então, a gente começou com um gibi de 20 páginas e numa iniciativa meio Robin Hood, porque se você pegar o primeiro gibi da Capa, você vai ver e vai se lembrar de uma crônica do Moechat, onde ele fazia uma crítica ao ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sosso Macera. Havia um bar chamado Barganha, em Caxias, e esse bar era do irmão do ministro. E aí, cara, eu trabalhava numa editora e nessa editora o Júlio trabalhava comigo, sendo que na editora ele não era dono, pelo menos eu acho. E aí, cara, eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu preciso de dois mil reais. Aí ele perguntou, pô, pra que que quer dois mil reais? Eu falei, eu quero fazer um gibi na bachada fluminense e eu vou botar gibi de graça na mão dessa molecada. O cara é até maluco, cara. Fazer gibi em Caxias, na bachada, pra quê? A molecada não lê mesmo e tal. Eu falei, não, cara, eu acredito que se a gente partir do ponto que a gente possa reapresentar a cultura local para quem é daqui, a gente também vai levar essa cultura para quem não é. E a gente vai reafirmar uma coisa que já existe há muito tempo e que as pessoas ignoram. Existe uma cultura na bachada fluminense, existe um movimento cultural na bachada fluminense, não são vários. E aí, esse cara foi e acreditou. Eu falei, bicho, é o seguinte, você investe em publicidade, você coloca o seu bar na contracapa e eu te prometo que as vendas vão aumentar. E aí, cara, pra venda aumentar, lógico, inicialmente não foi pela publicidade, foi boca a boca na vizinhança, foi pra rapaziada no centro, chega, almoça lá no Varganha e tal. E aí o cara já chegou pra mim. Cara, só um segundinho aqui, você comentou dessa coisa da cultura que existe na bachada. Só uma ilustraçãozinha rápida. Essa semana, semana passada, no máximo, isso é uma matéria sobre uma mega livraria que ia abrir, não me lembro agora se é na Saraiva, coisa e tal, fora da Zona Sul, fora do centro. Eu não me lembro exatamente no bairro, no bairro da Zona Norte. E essa matéria aproveitava e trazia dados de outras livrarias comentando que elas têm excelentes vendas, fora do que a gente costuma considerar que é um circuito da cultura, Zona Sul, centro do Rio. Quase todas as grandes livrarias comentavam que as suas vendas em suas livrarias de Zona Norte, enfim, consideradas zonas incultas, eram excelentes, ao ponto que já estava valendo a pena abrir para elas. Então, essa história de não haver cultura fora da Zona Sul, do centro do Rio, está se provando, inclusive, comercialmente, que é um mito. Bom, e aí a gente chegou e o cara liberou os dois pontos, eu falei, uns 4 mil no MX, desse formato, e a gente fez o primeiro lançamento. Quando a gente falou que a gente não ia vender o gibi, a gente... Um cara nacionalmente muito... A partir desses preceitos, a gente começou a se organizar para tentar realmente tornar essa possibilidade do quadrinho lá uma coisa concreta. Agora, vem cá, hoje, eu sei que o capa da publicação do gibi, desculpe, Otávio, caminhou para uma publicação maior do personagem Detrito. Então, é o seguinte, descreve para a gente hoje o que é... E vocês têm cursos também, eu lembro do anúncio de uma livraria, hoje, Biteria, que tinha alguma relação... Hoje, o universo capa cómics é o quê? Exatamente tudo que leva o etiqueta capa cómics é exatamente o quê hoje? É, hoje é uma coisa... O gibi é hoje... É hoje, sim. É uma parte... Tem a linha editorial do gibi, a linha que vocês conhecem, da revistinha, tem uma linha adulta, inclusive tem personagem novo por aí. Tem uma linha... A linha adulta é das publicações maiores? Não, a linha adulta a gente ainda não publicou, ela é impressa, a gente está começando a soltar na internet. A primeira publicação foi o Seu Joel, e agora a gente está preparando uma segunda publicação para vir uma esturbinada, vai vir com o traçado do Genaro. Aquele negócio que eu comentei contigo, Raul, sim, 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 sim. É que eu não posso falar ainda. Mas tem uma parada pedreira para vir aí, é uma coisa bem bacana que a gente trabalha com a, vamos dizer assim, a mitologia brasileira, né? E, além disso, a gente tem o HQs Resgate, que é com o nosso amigo Hamilton Cabuna aqui, que acabou virando uma websérie. Inicialmente a gente ia fazer um documentário resgatando a história do Padre Nacional, né? Conversando com desenhistas. Uma vez a gente estava brincando com o pessoal do Gralha, né? Com o Jean Danton, que eles falam que o Francisco Iverton é tipo o quadrinista esquecido, né? O Francisco Iverton é uma personagem que não existe, eles criaram para poder publicar lá o escritório, uma história um pouquinho. Depois vocês dêem uma olhada lá no livro. Que legal, tem isso. Tem, tem. E aí a gente estava falando, né? Que a gente queria poder homenagear os caras que foram deixados no estracismo, como, por exemplo, o senhor José Menezes, que desenhou o Gim da Selva, que está lá em Petrópolis, hoje com seus 80 e poucos anos. Mas, pô, o pessoal não lembra. O Otávio falou um negócio aqui antes da gente começar, que eu achei fabuloso. E o desejo dele é que todos nós pudéssemos ser Maurício de Souza. Eu acho que realmente isso é um desejo de todos nós, realmente. É parte desse princípio mesmo. E a capa, ela tem ficado multimídia, né? A gente teve o desenho animado do Detrito, que aqui nessa informação que vocês viram no vídeo, está um pouquinho desatualizada. O Detrito, ele teve um desenho animado, dublado pelo Ricardo Juarez, pelo Willer Contaifer, respectivamente, o Johnny Bravo e o Homem-Aranha atual do cinema. Que mora em Caxias, inclusive. É, o Homem-Aranha que mora em Caxias. Inclusive, é primo daquele cara ali, ó. Está sentado ali. O Homem-Aranha mora em Caxias. Mora em Caxias. Só essa revelação já valeu, assim. Na capa tem o Homem-Aranha quiniano, cara. A gente fez o Homem-Aranha soltar T pelo lugar certo. A Aranha não solta T pela mão, né, gente? Acho que Marshall-Au, já disse... Mas tudo bem. Mas vem cá, além... Então, e o Detrito também tem a graphic novel. O Detrito vai rolar. Vai rolar a graphic novel. Saiu a primeira edição, porque a gente... No caso, era para ser uma graphic novel, em três partes, né? Só que aí, no lance da verba, a gente colocou o formatinho pequenininho, depois a gente faz um fechado no final. E, além do caso das publicações, entendido a internet como publicações, ou produtos como desenho animado, vocês também têm uma coisa de cursos. Vocês têm um trabalho comunitário, um trabalho de... Sei lá, de uma incubadora de futuros quadrinistas. Eu acho que saiu o Hamilton, é o cara para falar. Não consigo. Eu acho que consigo falar alto também. Gente, bom dia. Bom, sobre os cursos, né? Cursos, comunidades. Todo esse trabalho de incubadora, de... Eu sou de Magé, bairro Piabetá, e comecei quadrinhos em 96, a estudar, e saía de Piabetá para Caxias, né? Fazer histórias em quadrinhos. E hoje, com a capa, a gente vê que tem muita gente querendo fazer quadrinhos, produzir quadrinhos, fazer roteiro, em várias partes da... Tá, tá bom. Em várias partes da periferia. Não só a Baixa da Fluminense, mas zona oeste do Rio, algumas partes da zona norte, como, por exemplo, Madureira, Vicente Carvalho, etc. E eu estava dando aula, inclusive, vocês tocaram no Pão da Toca do Jibi, né? Era uma loja de quadrinhos que tinha em Piabetá, que a gente administrava alguns cursos lá. E a ideia da capa é essa, é a gente oferecer para as pessoas tudo aquilo que a gente teve, né? Eu acabei sendo responsável por isso, porque eu sou formado pela Escola de Belas Artes, né? Em gravura, na EBA, onde eu fui aluno do Otávio Aragão. Então, se eu sou um professor chato, agradeçam a ele, que me ensinou a pesquisar quadrinhos, a falar que não é só desenho, não é só uma cor bonitinha, é ler vários livros, estudar e discutir sempre isso. E eu acabei pegando toda essa coisa da academia e levando para fora mesmo da academia, do curso. Tanto que muita gente, quando vai fazer o curso de quadrinhos da capa, se decepciona, porque é um curso que eu não falo sobre desenho. Eu não ensino, ah, vamos desenhar igual o Dini, que vai ser muito legal. Quem quer desenhar igual o Dini, está de bom tamanho, não é a nossa responsabilidade. Mas a ideia é falar que a história de quadrinhos é uma forma de arte e uma forma de se expressar. Aí, quando eu chego lá e começo a falar sobre semiótica, sobre história da arte, sobre teoria da cor, sobre narrativa, tudo isso, mais da metade das pessoas vão embora. Alguns vão até embora com raiva disso, né? Que, ah, você não gosta do Alex Hollywood? Não, isso não dá lá contra a pessoa dele. Ele só não é quadrinista. Como assim? Ele desenha tão bem? Não. Ele desenha legal, tão bem já é por sua conta, mas não é um quadrinista. Ele pode ser um bom capista, um bom concepto de arte, mas quadrinista não. E a ideia dos cursos é essa. O máximo possível a gente oferecer o curso, se não for 0,800, mas uma taxa simbólica até, só para a gente pagar a cerveja e ensinar o pessoal a produzir quadrinhos. E eu continuo até hoje com as aulas assim. Alguém manda uma ideia, eu respondo pela internet, que acabou unindo mais as pessoas. Eu conheci você, Cabuna, dentro de sala de aula, mas como um aluno... Você dá aquele curso na UFRJ, na Letras. E o setor de extensão, Adalhães. O setor de extensão. Eu fui convidado de Cabuna para dar uma pequena palestra meio sobre roteiro para quadrinhos. Eu sou as Marco Baladão, eu sou roteirista, colorista, tem algumas coisas publicadas aqui, fora do Brasil, coisa e tal. E o Cabuna me convidou. Foi uma experiência muito legal que a turma dele quase toda conhecia. O meu primeiro álbum, The Longster Day, que, aliás, é uma variação, é uma extensão para quadrinhos de um universo criado pelo Otávio, mas em literatura. E foi uma experiência muito legal porque eu vi pessoas que deviam ser crianças quando The Longster Day saíram que eram fãs de The Longster Day. E graças a você. Pessoas que não tinham idade para ter lido quando saíram, mas eram fãs de The Longster Day e foi muito legal. Isso foi o papo da Toca do Gibi também. Formar essa molecada. Isso, a Toca do Gibi tinha isso. A gente ficava lá... Assim, não vou ser hipócrita. Eu compro ainda quadrinhos mainstream. Compro Batman, só. Não estamos comprando mais nada. Todos nós compramos o Batman. É, mas a gente fala assim, cara, pega um quadrinho brasileiro, leia um artista brasileiro, uma artista brasileira. E na Toca a gente tinha muito isso. Não era só uma loja que vendia quadrinhos. Ela tinha uma política pedagógica do quê? Nós tínhamos uma sala, que era um auditório, para levar quadrinistas para ir lá falar do trabalho que quisesse. Nós ia dar receita de brigadeiro vegano. Cara, o espaço é seu, fala o que você quiser. A gente só quer mostrar para as pessoas, na Baixada, principalmente, que tem toda essa coisa de que não tem cultura, que está fora dos mundos de sete, etc. Apesar da enorme lista de pessoas importantes da cultura que está surgindo. Exato, né? Exato. E a gente... Foi uma experiência muito rica. A loja não era nossa. Essa coisa é deixar bem claro. A loja não era nossa. Nós éramos associados à loja. A gente sublocava o espaço para dar o curso. Então, o curso tinha um valor para a gente poder fazer toda essa logística. O dono resolveu fechar a loja em janeiro desse ano. Fechou, mas assim... A vida vai e fecha uma porta, abre outra. E assim, mas a gente não pode parar. Mas a ideia da Toca era essa. Em primeira mão, a gente agora está novamente com um grupo cultural lá de Pembetá. A gente está meio que pegando toda a parte política pedagógica sobre os quadrinhos, ilustração, literatura, pop, videogames, etc. e levando para esse espaço. A gente vai começar um curso na próxima semana, vai ser ministrado por mim. E a ideia é fazer tudo aquilo que ia ser feito na Toca do Gibi esse ano ser feito nesse novo espaço, até para não parar com a parte pedagógica. Já há... Queria, não é uma cobrança, é uma curiosidade. Dessas turmas que vocês têm estudado, já há colaboradores do CAPA que vêm dessas turmas? No início teve, bem atrás com o Cristiano, que ele foi professor bem antes da Toca do Fernando da Capa surgir. Tem o Carlos Júnior, ele foi professor na Casa Brasil e tem que trabalhar com a gente. Ia ter uma menina que ia trabalhar com a gente, foi minha aluna, mas ela... Mas entre... Convento? Ela resolveu entregar a vida para Deus, que Deus paga melhor que a capa. Isso é verdade, mas... Isso é verdade, Deus paga melhor, mas... Paga melhor, sim. Alguém ainda vai para a convento? Então, a gente descobriu isso agora. Tem décadas que eu não ouço falar que ninguém vai para a convento. É... Isso deve ser uma longa história. Vamos deixar... Não, cara, assim, mas uma coisa que eu acho importante falar, aproveitando que eu vi o Eugênio ali agora, ano passado a gente teve um trabalho também fenomenal, que foi uma parceria com o FEPET. O FEPET é o Fórum, me ajuda. Fórum... Pô, isso foi muito maneiro. E esse trabalho, a gente foi para duas metropolitanas, em Bangu, na região da Zona Oeste, não é isso? Isso. E na metropolitana de Caxias, onde eles levantaram os dados de maior índice de trabalho infantil. E a gente foi para dentro dessas escolas, com essa molecada, para ensinar eles a fazerem quadrinhos, dentro desses preseitos que o Hamilton acabou de falar. E é quase como um sacerdócio, o que a gente faz. A gente faz quadrinhos, mas a gente leva a palavra dos quadrinhos também. Agora... Colaboradores não tem ainda. A gente talvez abra no próximo ano. Tem muita gente produzindo quadrinhos, mas não com a capa. Essa última turma que eu ministrei no Castelinho do Flamengo, já vão sair três webcomics já no próximo mês. Legal. Eu falei com os caras... Mesmo não sendo para o capa, é muito legal. Não, a capa tem um projeto chamado Capacomus Apresenta. Quem aqui tiver um trabalho, um roteiro, um quadrinho, manda um esboço para a gente, a gente ajuda a lapidar e coloca lá. Capacomus Apresenta e publica no nosso site e a gente começa a divulgar. E quem sabe no futuro, essa pessoa indo com a gente, porque a capa tem toda uma filosofia, a gente é assim, vamos fazer grana. Não tem grana. Deus paga até melhor que a gente. Por enquanto, mas depois a gente vai ultrapassar isso. O papo usa umas roupas bacanas. Oi? O papo usa umas roupas bem bacanas. É, uma roupa bacana. Mas o Carpalho ficaria bem de papa. Mas a ideia é essa. Mandar o trabalho para a gente, a gente vai lapidando, vai conversando, bota lá capacomus para a gente, começa a divulgar por aí, leva nas feiras junto com a gente, divulga, porque não pode parar. E quem sabe no futuro, cara, coloca com a gente, tem o mesmo diálogo que a capacomus, então, quer fazer parte da gente, mesmo sabendo que é uma correria, que é carregar o piano, vamos nessa. Se não, a gente deu o primeiro empurrão, vida que segue. Eu vou fazer uma última perguntinha aqui, que é daquela antipática, na verdade, só para a gente abrir um parênteses aqui, só questão de administração de tempo, para a gente falar um pouquinho com o Denis. E depois ouvir a galera também. Sim, sim. É sobrevivência no sentido grana. Não estou falando do salário de vocês, não. Ok? Do quadrinho. Do quadrinho. A estrutura capa, ela se paga como? Ela se paga na venda? Ela se paga na publicidade? Como ela se paga? Tem uma frase que eu costumo dizer dentro da capa comics. Você excluziu o metafetalino? Não, não. Essa é ano que vem. Eu estou estudando. Eu digo o seguinte, a capa trabalha para continuar trabalhando. Sim, todos nós. Então, a gente tem conseguido se manter através de, por exemplo, editais, projetos, enfim. Mas, o quadrinho, uma coisa até que o Ferréz fala, o Ferréz é o escritor lá do Capão Redondo, que é o seguinte, arte, escrever, enfim, no Brasil, ser autor, no caso, ele diz, só traz fama. Você tem que saber como você vai pegar essa fama e transformar em dinheiro. No caso dele, ele abriu lá uma marca de roupa, e tal, ele vive com essa marca como comerciante. No caso da capa, nós temos os projetos de educação, nós temos os projetos de escultura mesmo, tem o projeto da Gibiteca, que ainda é uma coisa que a gente ainda está, desde que a capa surgiu, desenvolvendo. Então, assim, tem os caramenguados que caem fora, lógico, o salário, todo mundo trabalha por fora. A nossa vantagem, para a gente fechar, a nossa sorte hoje, é que a gente tem uma produtora chamada Alessandra, a dona é Alessandra, a editora é a Mundo da Produções, e que acabou ajudando muito a gente a formar editagem, a gente é quadrinista, a gente não teria... a gente tem uma produtora cultural ligada ao grupo. Isso, exatamente. Ah, que bacana. Essa questão de pagamento, eu vou fazer uma... A gente é tão mal acostumado aqui no Brasil, que eu mesmo já passei uma situação ridícula, mas que tudo bem, não deu mole os problemas. E eu sou colaborador da Aces Weekly, a publicação de David Lloyd, a publicação digital dele. E a primeira vez, nós fomos convidados... Manel, meu parceiro desenhista, meu parceiro mais habitual, Manel Magalhães, Manel foi convidado, o David mandou um e-mail para ele, não sabemos muito bem como o David soube da existência dele, mas mandou um e-mail para ele, convidou, nós fizemos um primeiro projeto no formato da Wiki, e tal, mandamos, coisa e tal, ele gostou muito, foi publicado, bacana, e a gente ficou meio ansioso para fazer a segunda. Um mês depois, eu estava mandando um e-mail para ele, pô, já podemos mandar a próxima? Aí ele respondeu, não, espera um pouquinho, até para ver se vocês vão gostar do pagamento. Eu respondi, porque nós vamos receber? Aí ele mandou um e-mail, claro, não vai ser muito, mas vocês vão pagar direitos autorais, claro, entendeu? Pô, pergunta estranha, eu falei, não, não, é que aqui a gente está meio mal acostumado com isso, por isso que, isso aí, mas, correu tudo bem no final. Denis, rapidinho aqui, só uma curiosidade minha aqui, quem é que conhece o aumento, leu, espero que tenha lido, que é muito legal, mas que pelo menos você ouviu falar dessa gráfica nova chamada Bela Dona, da Ana Recalde, do Denis, que já é absurdo que ela tem o quê? 300 páginas? É, 200. 200 páginas, só isso já faz ela. É, de história tem 170. Denis, rapidinho, então, assim, meio, seu histórico e... É, pô, eu não sou tão chique, não tenho vídeo de apresentação, né, cara? Nunca vi esse negócio, porra, arquivos confidenciais, né? Eu faço, eu mostro tudo. É, demorou. Bom, bom dia, eu sou o Denis, eu faço quadrinhos desde 2009, eu comecei a Faculdade de Belas Artes aqui na EBA, da FRJ, em 2008, inclusive, frequentei muito o campus aqui da ECO também, porque era licenciatura, então, fazia licenciatura ali no prédio da ECO mesmo, e eu comecei com esse quadrinho sobre a Palestina, sobre a situação palestina-de-rael, e eu fiz ela em 2009, segundo semestre de 2009, eu tranquei algumas matérias, e corri e consegui. Foi uma experiência bacana, na real, eu decidi que iria fazer quadrinhos em 2006, assim, quando eu terminei o colégio, e aí fiquei naquele limbo que eu não passei no vestibular, não tinha, teoricamente, nada para fazer. Aí eu comecei a desenhar os personagens lá do RPG que eu jogava, e, pô, demora pra caramba para terminar os desenhos, eu desenhava desde moleque, mas nunca tinha parado para ficar treinando mesmo, e tal. Aí que eu me liguei, falei, pô, cara, a galera que desenha esse quadrinho que eu leio, para desenhar 20 páginas dessas por mês, 22, o cara tem que ganhar, tem que sobreviver disso. Então, eu nunca tinha nem visto isso como profissão, eu sou de Niterói, até moro em Niterói hoje em dia, mas eu cresci em São Gonçalo, assim, que é meio que um buraco negro cultural, até a cultura de rua. Mano, tem pouca coisa de cultura, tu não tem museu, tu não tem teatro, não tem nada lá. Assim, eventualmente, pipoca alguns movimentos, mas, pô, o movimento de quadrinho, de arte, ilustração, isso passava praticamente invisível, sabe? Então, é, 2006, assim. E aí, eu me liguei nisso, aí eu arrumei um curso com o Renato Lima, dava aula aqui no Catete, aí eu saía de São Gonçalo, eu só pegava van ou ônibus, depois barca, depois metrô, fazia uma vez por semana. Eu vim aqui para o Catete ter aula de quadrinho com o Renato, que vai estar aí mais tarde também. Dando oficina, dando palestra. Você vê como, hoje em dia, tem bastante gente fazendo quadrinho, mas quem já está há mais tempo na pista, as histórias vão se entrelaçando de forma impressionante, né, cara? Porque a partir do momento que eu estou na PRJ, tem uma coisa, mas, pô, eu morava em São Gonçalo, e aí eu caí numa turma com o Renato, por acaso, na época, ele estava produzindo a Mosh e a Juquebox, que eram zines de rock, quadrinho, que eles vendiam em fashion, um grupo bacana, e ganharam a HQ Mix, que é a principal premissão de quadrinho aqui do Brasil. Na época, por acaso, na época, ele ganhou, então, eu comecei a ver uma repercussão desse quadrinho, depois ele falou, não, dá para fazer. E aí, eu bati o pé que ia fazer, aí, em 2008, comecei a faculdade, em 2009, eu fiz o primeiro quadrinho, mas foi meio no improviso, foi um convite, e daí eu continuei fazendo. Publiquei em jornal, quadrinho sobre futebol, produzir, produzir umas histórias mais curtas. O jornal era tipo tirinha? O jornal, era uma página inteira do jornal. Era do jornal O Meu Vascão, apesar de ser flamenguista, eu publicava no jornal O Meu Vascão, e eram momentos históricos do Vasco. Foi a primeira coisa, foi a primeira vez que ganhei dinheiro fazendo quadrinho, que a Palestina foi um negócio meio truncado, foi junto com o Comitê de Apoio à Palestina aqui do Rio, mas aí tem uma coisa de... Eu ia perguntar exatamente isso, a gente pediu um pouquinho da história do Palestino. E aí a pessoa que fechou comigo prometeu uma coisa, e aí depois, quem ia realmente cumprir a coisa falou que não tinha, não era para ela ter fechado isso comigo, mas a história ficou pronta, eu me orgulho muito dela. Acho que foi um primeiro passo bem legal. Até antes da Bela Dona, eu produzi muito mais coisa, mas a Palestina, com certeza, é o que eu mais curto. Palestina é produção sua, não tem editora. Eu fiz com a Beth, é uma produção independente mesmo. Eu fiz com a Beth, que é uma jornalista lá de Niterói também. Eu dei a ideia do plot para ela, a gente conta a história de um garoto que mora em um acampamento de refugiados com o avô, e ele começa a questionar o avô sobre o porquê daquelas condições de vida. Eles vivem em acampamentos de refugiados, e conforme o avô começa a contar a história da família, essa história é toda ligada com o ponto-chave do conflito palestino-jael. Então, eu dei essa ideia, porque ela nunca tinha escrito quadrinhos. Então, eu falei, o que você não faz assim? Tem o avô e o neto, o avô vai contar para ele, acho que é uma forma lúdica de passar essa narrativa e tal. E aí ela fez toda a pesquisa, a gente fez algumas reuniões, ela me... Eu não manjava nada disso, e aí, não que eu tenha virado um expert, mas foi bem interessante. Ela fez questão de me informar sobre, ao invés de só me passar, desenhe isso aqui, toma referência tal. Isso foi bem legal. E aí, 2009, 2010, rolou a primeira Rio Comic Con, que foi o último momento que a gente teve um evento maior de quadrinhos aqui, antes da SIC. E, aliás, detalhe também, em 2008, antes de eu começar a produzir, logo que eu entrei na FRJ, eu já entrei na organização da Semana de Quadrinhos da FRJ, que ainda não tinha o ID Internacional, seria o embrião, talvez, do que é a SIC hoje. A SIC está em proporções bíblicas comparado com o que era a Semana de Quadrinhos. Mas foi um momento legal, onde eu comecei também a ter contato com mais autores e entender que existia um mercado independente, que existiam eventos fora do Rio, existiam eventos. E aí, quando teve essa Rio Comic Con, eu namorava com uma menina de São Paulo e eu tinha ido no Fast Comics. E aí eu tinha recebido o meu primeiro pagamento grande de alguma coisa de desenho. E aí eu investi, tipo, 900 contas. Eu comprei um monte de quadrinhos brasileiros, quadrinhos europeus, porque eu só lia Homem-Aranha. Pagamento grande de alguma coisa de desenho. Então, você paralelamente fazia ilustração, design gráfico? Sim, estava começando a trabalhar com ilustração. Ilustração. Estava começando a trabalhar com ilustração. E aí eu montei esse acervo que serviu de referência para eu começar a construir um trabalho independente e entender as formas de se autopublicar aqui. Porque o que eu encontrava na banca ou na livraria estava muito além do que eu poderia tirar do meu bolso. Então, aí, dois meses depois, rolou a Rio Comic Con, eu imprimi, fiz um zine para ela que chamava Saideira, contava histórias minhas e de amigos meus bebendo, basicamente. o Hamilton aparece nela. Daí, no ano seguinte, 2011. Aí, teve uma repercussão legal, eu vendi muito bem lá, mas era um quadrinho bem barato. Eu tinha dois fanzines de 50 centavos e a Palestina, a primeira versão dela foi xerocada também. Eu vendi, eu esqueci, eu não tinha guardado em casa, eu nem tenho a primeira versão da Palestina. Era dois e a Saideira não era três. Desculpe, outro parêntese. Como a gente está um pouquinho aqui no foco da estratégia de sobrevivência, vamos dizer assim, o tema, o guia da sobrevivência do quadrinista independente, que, como diz o Otávio, somos todos nós, o único que não é independente no Brasil, praticamente, é o Maurício de Souza. Então, você fez essa, eu estou detalhando esse processo, você imprimiu, por sua conta, um zine para levar no evento. Isso. No evento, você vendeu na mesa e teve uma venda legal, uma venda satisfatória. Assim, no evento, você, diferente aqui da SIC, tem alguns eventos onde você aluga o espaço dentro do evento, você coloca, você disponibiliza o material e você vende o seu material, simples assim. Normalmente, essas vendas compensam bem e sobram. E foi uma experiência bacana mesmo, vende bem. Também, eu não tinha investido tanto, a saideira era preto e branco, eu fiz na gráfica, o resto eu fiz na Xerox da FRJ, mesmo, assim. Era Xerox, o cadão, tanto é que vendia 50 centavos e dava lucro. Mas, assim, vou tentar acelerar um pouco, só porque, falar da minha experiência que começou em 2009 e também em 2010 ainda, até chegar a 2000. Mas, basicamente, em 2011, teve a segunda e última edição da Rio Comic Con e a PIC em Belo Horizonte, que é o Festival Internacional de Quadrinhos. Eu fui nos dois e eu imprimi dois quadrinhos novos, que eu já não tenho mais hoje, que foi a Saideira 2 e a Comical. A Comical até tem pouco, mas eu não trouxe, que eu vou... Eu não sinto mais tanto tesão vendendo ela, eu vou levar para as ocupações lá, vou dar umas oficinas e tal. Daí, o que acontece, a Comical, na verdade, foi a Calparejo, não sei quem conhece, era uma exposição que ficava umas vacas em tamanho real pelas ruas aqui da cidade, eu produzi um... Mas é sempre, então, esse formato, o fãzinho que você produzia e vendia lá. Tirar do meu bolso e vender principalmente nos eventos. Eu confesso que eu sou... Sempre fui um pouco relaxado no resto do ano, tirando os eventos. Eu não tenho uma estrutura decente de venda pela internet, eu só consigo vender corpo a corpo mesmo, eu não tenho a disciplina de... Eu tenho site, teve uma época que eu tinha loja. Pô, quando alguém comprava na loja, se tivesse um fluxo de compra... Mas uma vez, o meio lá comprava, porra, vou ter que não correr, mandar essa porra de saco... É o problema de todos nós. Todos nós precisamos de um empresário. Eu gosto de fazer quadrinho, eu não gosto de ficar aí no Correio. Mas vem cá, então, se você me dá licença, e até ajudando você a acelerar, é... Não, mas agora já acaba. Aí, em 2011, em dezembro, eu comecei a fazer Bela Dona, eu fiquei fazendo só isso. Pois é, aí, Bela Dona, Bela Dona, aí já é um outro recurso, novo, mas rapidamente se tornou um dos maiores recursos para quadrinho, que foi o financiamento coletivo. Foi o Catarse. a Bela Dona tem dois aspectos aí que diferem do que eu tinha feito antes. Primeiro que a Bela Dona é uma webcomica, eu publicava na internet. Sim, eu lembro. E depois teve o Catarse, que é um financiamento coletivo. Então, foi uma experiência nesses dois meios relativamente novos. A webcomica já está aí há alguns anos, mas, comparado com todo o mercado historial, é recente. Detalhando um pouco, então, ela começou a sair como webcomics. Isso. Essa webcomics não era cobrada? Não, era uma página publicada por semana e leitura gratuita. Basicamente, vocês ganharam fama com isso? Sim, a gente ganhou repercussão. Não é uma crítica, não. Pelo contrário, a gente criou uma base de seguidores. Vocês criaram uma base de seguidores. E aí, em algum momento, você teve a dúvida ou você percebeu pela experiência que o fato das pessoas terem lido na webcomics prejudicaria a venda do impresso? De forma nenhuma. Totalmente pelo contrário. Por favor. O que acontece? Eu estou fazendo essa pergunta porque, além de ser uma coisa pessoal minha, uma curiosidade que eu tenho, não sei se outras pessoas também têm, mas, como é que é essa relação entre você ter o acesso a uma obra de graça pela internet e o quanto isso ajuda ou prejudica a futura venda impressa disso? Dede, você tem a experiência vivida disso. Bom, o que acontece? A gente publicava a Bela Dona na internet. Tanto eu quanto a Ana não éramos autores conhecidos no mercado. A gente frequentava já os eventos de quadrinhos há alguns anos. Eu tinha ido, quando a gente começou, eu tinha ido para, teve a Rio Comic Con, teve a FIC, depois começou a ter Jibicon, lá em Curitiba também, eu comecei a circular nesses eventos, mas você acaba conhecendo a galera que vai nos eventos. E o mercado não pode se sustentar só porque tem que ter evento. Então, para o grande público, leitor de quadrinhos a nível de território nacional, eu era um cara desconhecido. Então, a partir do momento que você publica a sua história na internet, você tem a chance de alcançar qualquer pessoa, independente de onde ela esteja, porque todo mundo hoje acessa. Então, é claro que é difícil você alcançar muitas pessoas, inclusive eu e Ana, nós fomos bem relaxados com relação a isso, a gente demorou muito abrir uma página no Facebook, então, basicamente, quando ia sair uma página nova, saiu página nova. Eu não fazia uma publicidade, eu poderia ter uma base de seguidores muito maior, se ao longo dos três anos e meio de publicação, eu tivesse sempre... Três anos e meio indicado em uma publicação. Então, tiveram alguns intervalos entre um capítulo e outro, mas foram três anos e meio. E, assim, uma coisa que ajudou muito nesse aspecto, eu nem acho que isso seja primordial, prepoderante, mas a gente foi, desde o primeiro ano de publicação, a gente foi indicado no HQ Mix, na categoria de melhor webcomic. Então, quem curte webcomic e, eventualmente, vai ver quem foi indicado, foi relacionado no troféu, vai ver lá, webcomic. Tem o link lá para o seu quadrinho. Então, nesses momentos, gente que talvez não tivesse acesso a Bela Dona direto na divulgação da Bela Dona, através do prêmio, que é algo maior, chegava na gente. Então, a cada ano... Você chegou a perceber um aumento significativo de leitores após o HQ Mix. Parece uma pergunta óbvia, mas se os caras foram indicados, o número de leitores deve ter aumentado. Mas eu acho que, exatamente as coisas óbvias, é bom a gente perguntar para saber se elas realmente conferem. No primeiro HQ Mix que a gente foi indicado, a gente ganhou também outra categoria, porque a Bela Dona foi publicada no Petisco, que é um site que tem várias webcomics sendo publicadas para uma galera que era do coletivo Quarto Mundo, que é um coletivo que acabou, mas que fez um trabalho de base muito bacana também a nível de território nacional de levar a quadrinha onde geralmente não tinha e tal e uma rede de autodistribuição da galera. Então, nesse ano, esse Galera tinha fechado o Quarto Mundo, começou o Petisco, a Bela Dona fez parte, eles fizeram um financiamento coletivo no Catarse também para um primeiro apanhado com histórias exclusivas para um impresso. E esse impresso ganhou como publicação independente de grupo. Então, aí eu fui lá para São Paulo receber troféuzinho lá, tirar foto, e eu fui indicado como desejista da revelação também. Merecido. Então, esse tipo de coisa acaba tirando moral para o material. Sim, com certeza. Mas, como eu disse, eu não acho que isso seja de suprema importância, mas, obviamente, ajuda. Isso dá aquilo que os americanos chamam de credencial. Você passa a ser um nome no mercado. Agora, eu estou sendo de propósito a ser bastante mercenário. Mas, rapidamente, só para fechar a sua pergunta original. Então, isso ajudou. Por quê? Como nós não éramos conhecidos, a Bela Dona, sendo publicada, ajudou a gente a ter repercussão a ponto de, quando a gente resolveu lançar a campanha de financiamento na internet, o que é o financiamento coletivo? Talvez nem todos aqui estejam habituados com o termo. Você tem um site aqui no Brasil chamado Catarse, que é uma versão do piniquim de um site gringo chamado Kickstart, onde você coloca um projeto, você estabelece uma meta que você tem que alcançar para conseguir pegar a sua pergunta. Se você não alcançar ela, você não recebe nada. Apesar de agora eles têm a versão que não precisa ser desse jeito mais, mas até então era. E você estabelece várias faixas de colaboração. A pessoa vai lá, colabora, com, sei lá, R$50, você já garantia, R$45, você já garantia o livro. Mas, com R$70, você ganhava o livro, mais um post, mais um post, você vai colocando várias recompensas e aí a galera vai apoiando até você alcançar essa meta. Batendo a meta, você pega a grana, executa o projeto e manda isso para a galera que apoiou. Então, não é uma pré-venda, o pessoal faz parte do projeto mesmo, porque, sem eles, o projeto não aconteceria. Você tenta prever, quando você estabelece a grana que você vai pedir, você tenta prever a impressão, o correio, os prêmios. A própria taxa do site, uma taxa também. O site pega 13% do valor do projeto, você tem que computar e algum pagamento para você, se você quiser, mas consciente que aquilo vai encarecer o projeto. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra o autor colocar para ele um pagamento. Só que, sim, muitas vezes, se encarece mais o projeto. Aprovado, beleza, você manda imprimir, coisa e tal, parece que está tudo bem e aí começa um pesadelo, mas aí é um outro problema. E, realmente, é aí que muitas pessoas, às vezes, por inexperiência, falam, inclusive, por mim, não preveem um monte de complicações que acontecem depois e a coisa costuma virar um pesadelo logístico. O catarse é que nem vestibular, né? Dizer que é difícil para entrar, mas depois, para terminar, a faculdade. É a mesma coisa, cara. Quando você atinge a meta, você pensa que seus problemas terminaram. Não, eles estão só começando. Não, eles só estão começando de verdade. Mas, assim mesmo, vale muito a pena e acho que, sei lá, acho que o cenário atual de quadrinhos seria outro, sem o financiamento coletivo. abriu porta para muita gente que talvez não, talvez não, com certeza, não se publicaria de outra forma. E, além também, de uma melhoria na qualidade das publicações. vocês publicaram de uma forma que se fosse tirar do bolso... Eu imprimia quadrinho preto e branco de 30 páginas, porque era o que dava para tirar do bolso. Isso aqui é um livro de 200 páginas, papel cochê colorido, gramatura, capa caminhada. Não, é, eu lembro... É um padrão gráfico que o livro, a impressão do livro custou R$ 25 mil. No momento que vocês estavam terminando isso, eu estava entrando com um que não decolou, aliás, e eu fiquei espantado porque o seu era muito ambicioso. Na média, o seu, na época, era bastante ambicioso. É, a meta era R$ 30 mil, a gente alcançou R$ 38 mil. Tinha um ou outro, talvez, eu acho, eu acho que da primeira vez que eu entrei no Catarse para colocar o meu, eu acho que o seu era o mais caro. Sim, sim, na época que a gente colocou era. Um dos três mais. Tinham tido alguns bem mais caros antes. No momento da Bela Dona, eu não lembro se tinha algum maior naquele momento específico, não. Não tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, eu falei antes das credências que você teve, coisa e tal, graças aos prêmios. Mas a pergunta aqui, muito mercionária, mas que não é a intenção de criticar o prêmio e de criticar nada, só para a gente ter uma perspectiva realista da coisa. Há esses prêmios, você percebeu eles reverterem na sua base de leitores que acabou sendo importante para existir a publicação? Percebi, sim. E, assim, inclusive, durante o financiamento, a gente teve um boom inicial muito grande, que, inclusive, ajuda, depois, no resto da campanha, você já fazer uma base forte no início, porque já tinha bastante gente seguindo. Então, em poucos dias, a gente já fez 5 mil. E, hoje em dia, para vender o livro numa Comic Con Experience lá de São Paulo, por exemplo, que a galera de São Paulo já é um público mais chatinho, o cara para na mesa e fala, não, pô, isso aqui é assim, é saco, não, pô, ganhei o troféu, inclusive a Bela Dona, ano passado, ganhou, finalmente, como o melhor quadrinho da web nesse mesmo prêmio. A gente concorria nele há anos e, no último ano de publicação, a gente ganhou na nossa categoria natal, digamos assim. E isso converte claramente em venda. Converte em venda. O cara está olhando o livro legal, você vai lendo, a galera elogia o desenho, impressiona, assim, de cara, mas aí, quando eu estou falando sobre a obra, eu comento essa coisa da premiação, o cara, ah, é mesmo, se tem um outro tipo de tratamento. Ótimo, ótimo. Mas aí, o Bela Dona, hoje você encontra, ele livraria. Então, em algum momento entrou a VEC nessa relação. Como é que foi essa ponte? Considerando que eu venho do meio totalmente independente, tipo, independente corpo a corpo, porque, como eu disse, eu não consigo nem vender pela internet direito, não tenho essa pegada, a gente entendia, pelo todo o volume que a gente já tinha de produção da Bela Dona e pelo nosso conhecimento de mercado do que vinha sendo publicado, que a Bela Dona precisaria ser impressa num formato que favorecesse. Eu fiz a Bela Dona pensando se algum dia imprimir, vai imprimir grande. E esse tipo de material aqui precisava estar na livraria, porque, um cara que vem do zine xerocado que nem eu, vai fazer um negócio desse tamanho, não vai concorrer, não vai botar lá a cara junto com a galera top, porque o material é bacana. Então, a gente chamou uma editora, a VEC, que, por sinal, tem uma relação que eu acho muito legal, que é a VEC, é do Rio Grande do Sul, e é uma editora fundada pelo Arthur VEC, que é herdeiro do antigo VEC, da antiga editora VEC, que publicava quadrinhos de terror aqui no Brasil, décadas atrás, na chamada Era de Ouro. Então, a gente está pegando aí, está dando uma continuidade ao quadrinho de terror, que é uma tradição brasileira, através de uma editora que dá continuidade à tradição de quadrinhos de terror, que é de sangue dos caras. Mas a Bela Dona foi impressa pelo Catarse, que é financiamento coletivo, então é um projeto totalmente independente, diagramação aqui, é tudo nosso, a editora não meteu a mão em nada, a editora só botou o logo dela aqui, a gente deu 20% da tiragem, deu não, concedemos 20% da tiragem para eles levarem para essas livrarias, porque a gente, como autor independente, não tem esse tipo de acesso. A editora funcionou como distribuidor. A editora funcionou como distribuidora, não como editora. Exato, a impressão... No sentido de editar. Ela não editou porque o trabalho estava pronto. E nem como impressora. E nem como impressora. Ela atuou como distribuidora mesmo. Como distribuidora, foi o papel que a editora tem. Mas aí, desse material que foi distribuído pela editora, a porcentagem para a gente é muito pequena. Financeiramente, não vale a pena. Mas a gente fez pela moral. Esse é o tipo de coisa que a gente, qualquer autor de quadrinho aqui no Brasil está acostumado a fazer isso. Fazer pela moral, um monte de coisa. Bem, Denis, só um instantinho. Bom, perguntas, alguém, dúvidas, correções aqui no caminho que a gente está fazendo, alguém diga. A receita do brigadeiro vegano. É uma pergunta chata, mas é importante. Quanto falou muito pouco sobre isso? No caso, em relação a quantos quando tem que foi na companhia? Então, normalmente, quando um autor publica para a editora, ele tem um retorno de 10%, até 10% por direitos autorais, que é uma... que eu acho isso ridículo. Mas é o mercado que a gente tem. A livraria fica com metade do valor de venda do produto. Então, um livro como a Bela Dona, que eu vendo a 50, na livraria sai a 60, 30 fica com a livraria, volta para mim para a Ana 10, e a gente... Não, na verdade, 25. A gente fez um acordo com a VEC, porque a gente, afinal de contas, a gente primiu. Então, volta 25. Mas, ao mesmo tempo, a Ana, a gente tem um acordo de tudo que vem da Bela Dona, metade vai para uma poupança da Bela Dona para pagar mesa em evento, esse tipo de coisa. então, a gente racha 12,5 para o porra. Simplesmente não paga o tempo que eu investi produzindo, porque é muito tempo. Não paga nem a cerveja quanto a VEC hoje. Não. Quando eu vendo em evento é melhor, porque, mesmo indo metade lá para a Bela Dona, os outros 30 eu rasco a Ana. Beleza. Eu tenho trabalho de vender um livro de 50 reais para tirar 10 contos. Por isso que eu estou doido para fazer uma coisa nova sozinho e com um acabamento gráfico menos grandioso para eu poder enxugar, porque eu gosto de tornar, acho que até já conversei isso contigo, eu sinto uma necessidade muito, até de onde eu vim, o máximo que eu vendi era 6 reais, que hoje em dia esses de 6 estão vendendo a 5. Eu gosto de tornar o material acessível, mas a Bela Dona eu acho que foi um momento muito importante. É um material que justifica o preço, porque é um padrão gráfico que não tem como ser mais barato que isso, mas eu sinto uma necessidade muito grande para tornar o quadrinho acessível. Inclusive, eu tenho vontade de sempre estar publicando tudo na internet. Se em algum momento eu tiver que fazer como a Bela Dona, que vai ser mais caro para impresso, está lá para ali de graça. Você entra no meu site e tem uma porrada de coisa que eu nunca nem imprimi. Você ia pegar uma bola da pergunta. A gente fez um evento em Caxias chamado Gibizeira. Esse evento, inclusive, o Denis participou também a gente tentou reunir o máximo de amigos que nós conhecíamos e que faziam quadrinhos. Amigos conhecidos, enfim. E aí me perguntaram qual a ideia de colocar um monte de quadrinistas independentes dentro de um shopping center. Bom, a gente vive num país onde a gente tem, por exemplo, um Yamandu Costa tocando violão ali de uma forma virtuosa e o que está tocando na rádio lá é a Anitta. a gente vive uma era de contrastes e de muitos rabais. Então, a forma que eu acho que os autores principalmente precisam atacar é atacar mesmo, é o povão. Onde houver um espaço, onde houver público, onde houver gente passando, é tudo que tem potencial. A gente tenta fazer quadrinhos na Capacomics principalmente para quem não lê quadrinhos, para quem não tem experiência de viajar pelo universo fantástico que são as páginas de uma história em quadrinhos. Então, a partir disso aí, a gente quer fazer em shopping, meu sonho é pegar de viseira, levar para o meio da central do Brasil ali no horário de pico e botar todo mundo ali para... Porque o que acontece é que o brasileiro, nós temos 147 anos de história em quadrinhos, nós temos uma tradição, nós somos pioneiros nessa arte e eu acho que o que a gente precisa fazer agora é devolver isso para o mundo público. Porque acredito que de 64, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, Otávio, Osmarco, acho que de 64 até 84, 85, nós tivemos um grande retrocesso nesse país. As pessoas, elas liam. Zé do Caixão ganhou muito mais dinheiro com história em quadrinhos do que com cinema. É um dado. É um dado isso? que legal. Já ganhou muito mais dinheiro com quadrinhos do que com cinema. Que legal. As publicações chegavam a 100 mil exemplares semanais e botavam. É, um Sibali, números, um número médio, não precisa ser nada extraordinário, da turma da Mônica, da Mônica, nessa versão que tinha atual de Maurício de Souza, costuma ter uma tiragem de 400 mil exemplares, ou pelo menos tinha pouco tempo. Hoje, em dia, um número do Homem-Aranha, um número do Zexman, um número do Batman, que é considerado sucesso nos Estados Unidos, às vezes, é 380, 360 mil exemplares. Muito. Muito. Quer dizer, uma edição, o normal, o feijão com arroz de Maurício de Souza, já é um número dos maiores do mundo, de quadrinhos. Então, não é falta de público. a gente precisa talvez procurar outros caminhos, outras formas, talvez até para nós, criadores, outros produtos, eu não sei, mas eu acho que uma queixa que a gente não pode ter é que não há público. Sérgio Bonelli, de Tex, de Lodog, de coisa e tal, o Parará tinha um carinho imenso ao Brasil, porque aqui vendia do Aidado. Aliás, o Brasil tem uma curiosa tradição com preto e branco. Publicações em preto e branco sempre foram Tex, Conan, sempre tiveram muito sucesso. Sobre essa questão do público, o quadrinho independente, a galera imprime tiragens bem menores, cara, assim, dois mil, o cara, porra, você garante muito. Isso não é só independente, não, isso é a editora também. Mas o que acontece, eu pensei, eu aguardei ansiosamente pelos eventos do final do ano passado, porque eu pensei que o ponto da ampliação, não ampliação de público, porque tem gente lendo o quadrinho, porra, da Toma da Mônica, para o rodo, por exemplo. Mas a ampliação de público para consumir os materiais mais adultos, enfim, esse circuito independente como um todo, e eu não vi isso revertido em palestras específicas sobre isso nos eventos. Eu pensei que ia ser o debate do ano passado e não foi. Porque... na Fic, na Fic, no Comic Con, que foram os grandes eventos do ano passado. eu acho que eu tenho uma polêmica, um momento polemicão, é que assim, você não pode falar da história da mão do planeta agora. Não, agora não, essa eu conto lá na mesa da gente. infelizmente, né, mas pegando esse gancho do Dennis e do Osmarco, infelizmente, a mídia é muito mais forte, você agora acabou de sair o Vingadores, com certeza isso aumentou o número de vendas tanto do quadrinho do Capitão América como o do Homem-Aranha. Você tem a Comic Con Experience, que é um evento justamente para vender os grandes medalhões como Marvel, DC, Warner Brothers. É, o Viptoal Warner, a bancada. Mas assim, a Comic Con, especificamente, nesse sentido, a galera vende para lá. Não, não, a venda é importante. Eles fazem o papel deles na prática, mas falta o papel maior de levantar esse debate, levantar essa bola. É isso que eu ia falar, talvez, é isso que eu ia falar, falta a parte pedagógica de você estar mostrando para um público que existe um material independente brasileiro. A polêmica que eu levanto é, eles sabem disso, mas como são eventos mercadológicos, não é interessante. Não é interessante você pegar um trabalho como a Bela Dona, dar um espaço para falar, como a gente está tendo aqui agora, como a Capa, como o provador de marco, para que no futuro concorra com o Homem-Aranha. A ideia é que você tenha daqui, todo mundo aqui vai ter filhos e vai ter netos que vão ver a nova reformulação do Batman e Superman. É fato isso, a gente vai ter isso, a gente vai ter o reboot de todas as coisas. A gente, numa geração só, está vendo uma dúzia de reformulações. É isso, acho que assim, tem o público, pegando todo esse ganho. Eu acho que o ataque, se a palavra é essa, é ir nas escolas, é a gente falar na praça pública, é a gente ter um evento como a SIC, que teremos outros no futuro, a gente ter agentes sociais, temos o... Eu não me lembro quem foi o teórico da Incomunicação que falou que se você é contra a mídia, então seja você a sua mídia. Foi o Gelo Biafra, é o álbum do Gelo Biafra, Become the Media, que é para você ser a mídia ao invés de você deixar, se levar por ela. E hoje nós temos a ferramenta para isso, que é a internet. Exato, acho que para eu fechar, a gente está se tornando. Completando... Não tem realmente contra isso, mas... É, mas... Completando o Dennis, sim, eu acho que as Comic Cons têm o seu espaço, isso tem sido um espaço muito interessante, mesmo para autores independentes como o Dennis, mas eu acho que não dá para a gente esperar que dela venha esse grande suporte. Ela tem um foco, ela tem um público, ela tem um objetivo, ela vai ficar dentro desse objetivo. Então, acho que é ali que vai existir esse apoio. Até porque a grande mídia, também, quando vai falar de quadrinho, ela também cai no senso comum. Há pouco tempo eu vi, a Globo News, ela fez uma matéria com a gente, pô, bacana, está lá eu, o Genaro, falando com a Bianca Ramoneda, aí bacana, legal. Aí depois eu vejo uma matéria no jornal, aí eles começaram a falar de qualquer coisa, ah, quadrinho hoje tem que ser vaquinha para fazer, sabe? Aquele conhecimento raso do cenário. Então, quer dizer, o próprio jornalismo midiático da grande mídia, ele apoia essa ideia do senso comum de que quadrinho é coisa para criança. Por exemplo, aqui mesmo no vídeo que eu passei para vocês, se vocês pegarem o material da Capacomics, vocês vão ver que a gente não faz exatamente super-heróis. Os nossos heróis, eles são uma crítica ao modelo americano, é uma coisa tentando colocar o hétero do herói brasileiro. E aí na matéria diz, os super-heróis, opa, quase eu vou, os super-heróis da Capacomics, quer dizer, o próprio jornalismo tem essa ideia, e isso precisa mudar também, só vai mudar para a gente não afogar. Mas é muito difícil ter uma abordagem, uma matéria na Globo que não tenha pelo menos um detalhezinho ali que eles dão uma cagadinha. Muito, muito, muito raro com relação a quadrinho, com relação a quase qualquer coisa. Me parece, inclusive porque atualmente eu estou envolvido com o mercado editorial, coisa e tal, então me parece que o buraco, agora peço que vocês me ajudem aí confirmando ou avisando se eu falar bobagem. Eu acho que o Denis exemplificou muito bem o buraco que eu estou falando. Você tem um livro que hoje está na livraria a R$ 60. Cada livro desse que é vendido a R$ 60, você ganha exatamente, se você puder dar essa informação, se você não estiver abusando. Vou falar, não eu, Denis, mas nós, como Beladona. A equipe criativa Beladona, independente de ser uma ou dez pessoas, R$ 15. Isso, em parte, porque vocês têm um acordo um pouco diferente do habitual, porque a editora entrou como uma distribuidora. Se a gente tivesse feito simplesmente pela editora, botando a mão da editora, ela imprime e manda para a gente, aí a gente ia receber R$ 6 por livro. R$ 6 por livro, numa tiragem, vamos lá, foram R$ 2 mil, dá R$ 12 mil, isso quando vendesse tudo, R$ 2 mil livros a R$ 6, isso para dividir com a Ana ainda. Dependendo do... Eu vou ter três anos de trabalho para, porra, dois, se for pegar na ponta do lápis, é que foi ao longo do tempo, se eu tivesse, começasse dia 1º de janeiro e fosse fazer todas essas páginas, eu teria gasto praticamente o ano inteiro. Porra, R$ 6 mil, dá para sobreviver o ano inteiro, caralho. Exato. Entendeu? Sendo que quadrinho, habitualmente, é trabalho de uma equipe, duas, pelo menos, habitualmente, é trabalho de duas pessoas. Eu fazia todas as outras etapas. Fazia raf, fazia desenho, fazia arte final, fazia cor, fazia letra e... Apesar de existirem... Toma tempo, caralho. Apesar de existirem contratos, contratos, onde você receberia até... A equipe Beladona receberia até 12 sobre esses 60, existem. Na verdade, acho que ainda tem uma brecha muito grande entre um produto que acaba saindo com um preço que, no caso do Beladona, é justo, mas não dá para a gente dizer que é barato, e o responsável por esse processo que ganha relativamente pouco. Essa estrutura, ela é montada em cima de tiragens muito grandes. Aí é onde esses valores começam a valer a pena. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, se eu sou Paulo Coelho, eu ficaria feliz até com 2%, 1% do que ele ganha. A estrutura foi montada para números muito grandes. Percentualmente, o valor do escritor ainda é discutível, mas o volume de dinheiro que isso acaba dando, se você é o Paulo Coelho, é o Howley, e coisa e tal, para lá, você fica milionário mesmo com esse percentual. Eu entendo essa distribuição. Se você pegar 100% do valor, o único que eu acho que ganha muito é livraria, que metade do valor é livraria. Isso é uma aberração. Os outros 50%, você tirar a impressão, a distribuição, a editora, que não no Cadáver que não atuou como editora, só como distribuidora, mas, normalmente, a editora e o autor, eu acho que 10% para o autor, mas os outros 40% são usados para tornar o que está ali no digital levar até a prateleira, eu acho coerente. Sim. Olha só, eu estou passando. Eu acho que, na verdade, a gente tem que buscar novas formas de atuar e de chegar às pessoas. Eu acho que muito dessa distância, em parte, é uma questão até tecnológica. As tecnologias que haviam não permitiam outra forma, não permitiam outra relação. As próprias gráficas, por exemplo, você pede o valor para uma tiragem de mil, o valor é um. Você pede o valor para uma tiragem de 10 mil, não é 10 vezes o mil. O valor cai muito. Não, de 500 para mil, já cai muito, já cai quase metade do valor monetário. Exatamente. Então, assim, eu acho que parte desse gap aí é até tecnológico. Quer dizer, a própria tecnologia de impressão já era voltada para umas quantidades muito maiores. Então, parte desse gap é tecnológico. Acho que existem coisas que eu, mesmo correndo o risco de estar errado, chamo de aberrações, como esse 50% da livraria. Isso é parte, é só uma pequena parte de outras coisas muito complicadas que tem nessa relação. Mas tem uma mapa de distribuição também. É legal, que é mais legal as livrarias hoje, que a livraria tem um espaço, quando tem um espaço para colher lá no cantinho, junto com as duas paradas de criança, e logo na entrada, quando você chega, tem livro de colorir. Que legal, todo mundo ficando retardado junto. Que bacana. Não colorei livro. Mas tem a pergunta do rapaz ali. Sim, me desculpa. Sua pergunta. Obrigado. 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 É uma outra Mais uma forma de arte secuencial. Pois, por exemplo, se a gente estender o conceito, por exemplo, a maioria, boa parte das catedrais góticas, edутьas das catedrais, já tem exemplos de arte sequencial. Era comum que as janelas, os vitrais, por exemplo, contassem, sob a forma de uma sequência de imagens, histórias da Bíblia. Normalmente, a paixão de Cristo, os doze passos. Acho que o principal ponto do Eugênio foi por que a gente não reflete um pouco em cima da realidade do mercado de lá, pegar bons exemplos de lá e por que não trazer um pouco... Eu entendi pela questão do produto. O próprio produto deles ajuda a disseminação. Do quadrinho quanto cultura lá ser tão bem disseminado. Eles têm um mercado lá superestabelecido. Obrigado. 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 Eu acho que é assim. Se a gente pode considerar que aqui tem quatro criadores, você vai ter quatro respostas diferentes. A minha, no caso, por exemplo. Eu não sou, porque eu sou um mediador, não devia nem estar falando, mas a minha resposta, no caso. Eu tenho um pé assumido e cravado na cultura pop. O Otávio conhece uma resposta que de vez em quando eu dou, que é o seguinte, olha só, é meu também. Não é culpa minha se vocês meteram um cowboy, super-herói, tudo isso na minha infância. Agora é patrimônio meu também, é uso capião. Eu faço o que eu quiser com isso. Entendeu? Me encheu o saco. Então, eu tenho um pé cravado na cultura pop, por exemplo. Quando eu faço uma história, por exemplo, urbana, passada de uma grande cidade, eu não costumo me preocupar muito em identificar ela. Ela é uma grande cidade genérica, até porque eu acho que, em certa medida, todas as grandes cidades são parecidas. Eu não tenho muito, mas é uma coisa minha. Talvez ainda esteja, processo pessoal, eu ainda esteja reciclando muita coisa que eu absorvi da cultura pop. O meu trabalho tem pouca característica, digamos, regional. Não é regional, região, rural, não. Talvez tenha pouca característica ainda nacional, tipicamente brasileira. Vamos ver até onde isso vai. Estou sentindo mudanças. Mas esse pé na cultura pop não quer dizer, por exemplo, que eu estou tentando criar algum tipo de super-herói brasileiro, coisa e tal, parará, nada disso. Eu não estou tentando criar paródias ou versões nacionais de uma coisa, de super-heróis ou de coisas desse tipo. Bem, essa é a minha resposta. Vocês têm respostas bem diferentes. Bom, eu tenho tanta certeza que o público busca... Cara, o público que está se criando, o lugar para onde aponta o nosso público está passando longe do super-herói. Eu acho louvável algumas tentativas de tentar se criar uma fórmula de super-herói brasileiro, porque eu acho maneiro, eu sempre gostei de ler super-herói, me criei lendo super-herói. Então, se algum dia alguém chegar em uma fórmula de super-herói que eu acho massa... Eu também, cara. Pode crer, não é? Então, assim, são histórias adultas. Inclusive, a Bela Dona é uma história que a gente achou como desaconselhável para a menor de 16 anos, apesar do que é só para constar, eu não deixo de vender para a de menor, não. A saideira eu não vendia. A saideira eu não vendia. É Cristo, hein? Não, mas Deus tem mais falar. Ah, perdão. Desculpa. Eu não sei se derrubir, não. Você está falando, por exemplo, de apresentação para uma editora? Ou para você? Cara, faz história pequena, porque, assim, se você não conseguir fazer uma história de seis páginas, você não vai conseguir fazer uma história de cem páginas. Entendeu? Só que aí você vai ter gastado tempo de fazer cem páginas para perceber que deu errado. Então, começa por baixo, tenta construir narrativas rápidas, de repente, até de duas páginas. Cria uma situação bem rápida. Conseguiu passar aquela informação através do seu desenho e tal. Pensa na narrativa. Mais do que em contar com o texto, tem que contar com a narrativa visual, estudar mesmo esses princípios. Vai à oficina do Hamilton, que destrói nesse ponto. Então, faz de seis, faz de dez, aí tenta fazer uma de vinte. Se fizer umas três de vinte e ficar legal, aí vai sentindo. Agora, sim, se ajuda, por exemplo, um formato... Isso é uma convenção, não tem nada que obrigue, mas um formato que é bem frequente, de histórias curtas, para, por exemplo, você participar de uma coletânea ou de algo assim, é oito páginas. Os projetos que eu faço, por exemplo, para a Aces Weekly, para a Lloyd, têm um formato fixo de vinte e uma páginas, porque também é uma coletânea. Como é digital, ele pode fazer uma coletânea mais gordinha. Então, são histórias... Minto. As histórias têm vinte e uma páginas, mas elas são publicadas em capítulos de sete páginas. Então, assim, oito páginas é um formato interessante, que é um formato muito usado em coletâneas, em coisas assim. Oito, dezesseis, vinte e quatro, seriam... Isso é convenção, não tem nenhuma regra matemática para isso, não. Mas seria um formato comum, ou de publicação, ou de participar... Uma revista padrão comum de super-herói, quer dizer, as brasileiras são mais gordinhas. Uma revista padrão de banca americana tem vinte e quatro páginas. Procura ser um bom crítico do seu trabalho, tenta entender o que está de ruim, o que não está legal para você melhorar. Por isso que quiser... Pô, eu sou um cara super-acessível, assim. Às vezes, o Nego me manda, eu dou ideia, é tranquilo, cara. E, assim, eu recomendo o caminho do meio. Quer fazer uma coisa épica? Fá. Mas, começa realmente fazendo a coisa de três páginas, de boas, publicando, e, em paralelo, vai pesquisando para essa coisa épica surgir. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque, de repente, você tem uma ideia muito boa, mas não está pronto para executar ela ainda. E aí você pode acabar queimando uma ideia muito boa porque não estava pronto. Você quer desenhar? Você quer desenhar? Então, isso que ele acabou de falar agora foi assim que eu virei roteirista. Tinha essas ideias muito boas, eu peguei e comecei a passar para um desenhista. Aí ficou... Gente, mais uma pergunta. Está tranquilo? Então, a coisa começa com a gente, vai estar lá fora. Está favorável? É, daqui a pouco a gente vai continuar ali. Qualquer coisa, encontra a gente ali. Ah, beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos ver. Quero ver. Alguma das meninas, essas meninas ali, estão concordando com a gente, tem alguma pergunta? Pois é, não é? Para quem quiser passar depois lá na feirinha, a gente está com mesa lá, tem quadrinho para ler, para comprar, eu trouxe um monte de original da Bela Dona para quem curte desenhar, passa lá da mulher, tem coisa bem legal. É, encontrou a gente na rua, pode parar ali, mandando por aí, pode parar para conversar, não tem problema. Um de nós é estrela, nenhum de nós. Se pagar uma cerveja, eu paro qualquer coisa. Você não paga uma cerveja aqui dentro. Olha ali, olha. Mauri, não põe uma cerveja aqui dentro. Não, não se encontrar na rua. Não pagueira as meninas. Alguma outra pergunta? Sim, certo. Mais alguma? Nenhuma? Pô, eu posso fazer o jabazinho, então, rapidinho? Pode, pode. Pô, estou muito orgulhoso de anunciar hoje esse projeto novo, voltando aqui para a FRJ com isso. É uma história que vai se passar no futuro distópico, porém em breve, onde a famigerada bancada evangélica conseguiu realizar um golpe, que eles chamam de Revolução do Evangelho, e eles assumem o poder político de forma completa e estabelecem uma teocracia no Brasil. Não, é? E, por incrível que pareça, eu tive essa ideia, por acaso, por causa do evento, porque eu publiquei uma página esquecida de uma história que eu publiquei pela metade. Aí eu publiquei o cara, pô, cara, que era sobre uma história sobre a Copa do Mundo, numa manifestação e tal, que eu fiz no 24 Horas de Quadrinho, que era uma atividade bem bacana, que rola anualmente, que são 24 páginas de quadrinho e 24 horas. Só que eu acabei punhetando muito, ficou muito acabadinho, fiz só a metade. Só que, no dia, eu publiquei só 11, porque eu já estava zumbi de sono, porque eu fiquei 24 horas desenhando. E aí eu encontrei, e falei, pô, tem essa página, eu nem publiquei. Aí publiquei, e aí veio um amigo e falou, pô, cara, você tem que escrever sobre isso, porque, pô, tudo que você publicou na época das manifestações de 2013, não esse circo de hoje, cara, você tinha um ponto de vista interessante, eu fui bem atuante, cheguei até a quebrar o... Quebrar não, né? Quebraram para mim, meu braço e tal. E eu fui procurar a história, porque o roteiro estava fechadinho. Eu não achei... A única coisa que eu já desenhei, que eu perdi, foi essa história. Não estava em lugar nenhum, eu procurei tudo. É pequeno, eu tenho tudo lá, bem organizado, sumiu. Eu falei, ah, cara, eu não vou terminar a história com outro roteiro, eu queria aquele, eu não lembrava alguns detalhes. E aí eu acabei tendo essa ideia no dia seguinte, e aí comecei a escrever, e, tipo, todo dia agora tem uma notícia diferente relacionada à bancada evangélica, tendo influência, seja através do Temer, ou do Cunha, ou do Feliciano. Quer dizer, a gente já está tendo isso há algum tempo, mas, por acaso, nas últimas duas semanas, se intensificou muito esse processo. Estão querendo indicar um bispo para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não, cara. Isso é Monte Paiton. Vai mudar o nome, vai ser Cientologia agora. Isso há um tempo atrás era piada. Sim, mas, assim, uma coisa, a ideia da história não é criticar a religião, é criticar a intervenção religiosa na política. O AV é essa. Então, para ser deputado, qualquer cargo político só sendo pastor, entendeu? O cara que manja da palavra... Denis, eu vou pedir um segundinho aqui. Estou aproveitando aqui que a Mauri e a Otávio estão aqui, que, por acaso, são da organização. Eu queria fazer uma sugestão aqui, aproveitando bem o que o pessoal acha. Eu acho que essa mesa, especificamente, que a gente avalia esse canal, esse caminho entre autor e o leitor, via editora, a gente, entendeu, dá uma avaliada nesse processo, nesses caminhos. Eu acho ela bem importante. Agora, no final dela, estou percebendo essa importância dela, mas eu acho que esse momento que a gente discute, autores, que no futuro tenham editoras, tenham distribuidores, mas esse momento aqui que a gente avalia, discute, questiona esse trajeto entre o autor e o leitor, eu acho que podia ser um assunto, um tema com convidados diferentes, em formatos diferentes, mas podia ser um tema meio presente na SIC. Eu acho que dificilmente vai ser um tema e deixar de ser importante, já que, aliás, na verdade, é o nosso maior problema e é onde está a solução para a gente também. Um eixo temático. Um eixo. Você é acadêmico, eu não sei esses temas. Entendeu? Tema, assunto, pauta, eixo temático que você falou a sério agora, eixo temático. Exato. Acho que poderia ser algo que tivesse sempre um momento dedicado a isso aí. A gente convidando editores, convidando distribuidores, autores, todo mundo, pessoal do Social Comics, pessoal do Catarse, mas que a gente sempre tivesse uma mesa... E teve muita coisa que a gente não chegou nem a tocar. Muita coisa. Pode falar lá fora. Chegam para a gente. É, quiser fazer um after, fazer um after ali, tranquilo. Os Meninos de Caxias, a gente trouxe a número 4, que é o nosso último lançamento. A gente vai distribuir para vocês aí. Gente, a Otávio fez o sinal ali de decapitação, então... Queria agradecer muito a Otávio aí pelo convite também. Valeu, Otávio. Sim, eu também. Queria agradecer a todos vocês. Obrigado pela participação, obrigado pela paciência, pela atenção, e... Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Estamos lá fora, se quiser. Então, faltam as quatro. Para de cantar as meninas. Já filmaram a gente tudo lá.